O que nós quisermos esse evento foi reunir todos os maestros do Parque. O que nós quisermos esse evento foi reunir todos os maestros do Parque. O que nós quisermos fazer de novo esse evento tão bonito como foi agora. O que nós quisermos fazer de novo? O que nós quisermos fazer de novo? O que nós quisermos fazer de novo?